Divulgado o resultado da primeira chamada do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional. A arrecadação de impostos federais chega a 83 bilhões de reais no mês passado. O valor é recorde para o mês de fevereiro. E veja também, municípios do estado de São Paulo recebem mais 340 equipamentos que vão ajudar na recuperação de estradas vicinais. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Em São José dos Campos, a presidenta Dilma Rousseff anuncia a construção de 1.700 unidades habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida. E ainda no estado de São Paulo, em Bauru, a presidenta entrega quase 950 moradias pelo programa. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Depois de terem sido retiradas de um terreno objeto de disputa judicial em São José dos Campos, em São Paulo, famílias de baixa renda deram o primeiro passo para realizar o sonho da casa própria. A presidenta Dilma Rousseff anunciou hoje a construção de 1.700 moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida no residencial Pinheirinho dos Palmares. O empreendimento vai beneficiar as famílias da comunidade que foram despejadas em 2012. Alegria estampada no rosto. Cleia e Elisângela acordaram hoje com esperança renovada. Estão pela primeira vez no terreno onde vão ser construídas as casas para antigos moradores da comunidade do Pinheirinho, em São José dos Campos. Para nós é uma vitória, porque nós conseguimos. Apesar das casas não estarem prontas, mas estão no projeto. Então já é uma luta, já é uma benção. Eu quero ser feliz aqui, ter minha casa, pagar direitinho. A cerimônia de assinatura da ordem de serviço para início das obras do residencial Pinheirinho dos Palmares teve a presença da presidenta Dilma Rousseff. As famílias foram retiradas em 2012 de um terreno particular que ocupavam e agora encontram uma solução para a falta de moradia. Eu tenho certeza que hoje vai estar gravada na memória e no coração de vocês como o dia que a luta de vocês chegou a um bom resultado. O resultado que está em cada tijolo, em cada telha, no cimento, em cada pedaço da casa de vocês. O residencial Pinheirinho dos Palmares vai ter 1.700 unidades habitacionais. Hoje foi autorizado o início da construção de 1.461, com capacidade para abrigar 6.800 pessoas. Investimento de 140 milhões de reais. As obras devem ser concluídas dentro de um ano e meio. O residencial vai ter estrutura de bairro. 6.800 pessoas não é mais um conjunto habitacional, isso é um bairro. E um bairro tem que ter equipamentos. Ou seja, o que nos preocupa é manter essas famílias no empreendimento, com qualidade de vida, dar sustentabilidade ao empreendimento. E sustentabilidade significa você ter comércio onde você mora, você ter equipamentos, você tem que ter escola, você tem que ter condição de serviço de saúde. A parceria entre Prefeitura de São José dos Campos e Governo Federal para construir unidades habitacionais a quem recebe entre zero e três salários mínimos começou no ano passado. Essas aqui são as obras do condomínio residencial Colônia do Paraíso. Vai abrigar 528 famílias. Até a metade do ano deve chegar a 7.300, só que no município o número de unidades habitacionais contratadas pelo Minha Casa Minha Vida para famílias de baixa renda. No estado de São Paulo, já são 588 mil unidades habitacionais contratadas pelo Minha Casa Minha Vida, investimento de quase 42 bilhões de reais. Em todo o Brasil, são 3 milhões e 200 mil unidades, com investimentos de 205 bilhões de reais. E 230 municípios do estado de São Paulo receberam hoje mais 343 equipamentos que vão ajudar na recuperação de estradas vicinais, aquelas que ligam o campo ao perímetro urbano. A ação faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e cotou com investimentos de 115 milhões de reais. Com essa entrega, já são mais de mil equipamentos doados ao estado de São Paulo. Estão abertas as inscrições até o dia 6 de abril do projeto Vitrines Culturais. As informações com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aldilê. A ideia é levar peças de todos os estados do Brasil para as festas da Copa e espaços culturais da cidade-sede da Copa. Quem vai nos dar mais informações sobre esse assunto é Marcos André Carvalho, do Ministério da Cultura. Boa noite, secretário. Explica pra gente como que vai funcionar essa seleção e quem que pode participar. Artesãos, cooperativas? A seleção está aberta. Vai até o dia 6 de abril. Vai ser a exposição e a comercialização, a venda do artesanato brasileiro durante a Copa 2014. Então é a oportunidade do artesão brasileiro mostrar sua produção para o mundo, que vai estar com os olhos voltados para o Brasil. Como que eles podem fazer essa inscrição? É muito simples. A inscrição é gratuita, pode ser feita pelo correio para quem não tiver internet. E quem tiver internet, entra no site do Ministério da Cultura, que é o www.cultura.gov.br e se inscreve rapidamente. Lá no site do Ministério, nós temos também um manual do passo a passo para inscrição. É muito simples se inscrever, mas só faltam duas semanas, só até o dia 6 de abril. O que vai ser feito com a renda da venda desses objetos? Vai ser uma oportunidade incrível. São 27 caminhões, é uma parceria do Ministério da Cultura com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa. 27 caminhões vão recolher o artesanato nos 27 estados e vão levar para as 7 cidades-sedes para exposição e venda durante a Copa nas FIFA Fanfests. 100% da renda obtida vai para o bolso do artesão, sem atravessador, sem mediador. Qual que é a expectativa do Ministério da Cultura com essa ação? Nossa, uma das plataformas principais da ministra Marta Suplicy é promover a cultura brasileira fora do país. É a internacionalização da cultura brasileira. A gente não podia deixar de aproveitar a Copa, um momento muito especial, que a gente vai ter turistas do mundo inteiro. Então, o objetivo principal é mostrar que o Brasil é muito mais do que o samba e o futebol. Não que o samba e o futebol não sejam muito queridos pela gente, mas nós temos uma rica diversidade cultural, muitos produtos interessantes para o mundo conhecer. Então, a ideia é essa, é mostrar para o mundo o melhor do artesanato brasileiro, que é tradicional e tem muito valor artístico. Obrigada, secretário, pela entrevista. Mais informações no site do Ministério da Cultura, Aldilê. Obrigado, Carolina, pelas informações ao vivo. E ainda no estado de São Paulo, desta vez na cidade de Bauru, a presidenta Dilma Rousseff entregou quase 950 moradias também pelo programa Minha Casa Minha Vida. O empreendimento vai beneficiar famílias com renda mensal de até R$ 1.600, como a de Dona Lucineia. Dona Lucineia mora com seis filhos nesta casa em Bauru, no estado de São Paulo. Mas é por pouco tempo. A paulista, de 39 anos, contratou um financiamento da Caixa Econômica Federal para adquirir um imóvel do programa Minha Casa Minha Vida. Ela recebe R$ 480,00 por mês do Bolsa Família e trabalha como pintora e faxineira. Para comprar o apartamento, Lucineia vai pagar prestações de R$ 35,00. É tudo o que eu sonhei. É tudo o que eu queria. Não só eu, como vários. Porque não existe só uma Lucineia no mundo. Lucineias, mães de 8, 10, 12, 5, 6 filhos por aí. É neste residencial que Dona Lucineia vai morar com a família. São 560 apartamentos divididos em 35 blocos. O condomínio tem playground, salão de festas e guarita. Cada imóvel está avaliado em R$ 62 mil. O residencial tem o nome de Água da Grama e os apartamentos têm entre 42 e 43 metros quadrados. São compostos por sala, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço. Todos os ambientes têm piso cerâmico. A presidenta Dilma Rousseff esteve em Bauru para a cerimônia de entrega dos imóveis. Na chegada à cidade, visitou um dos apartamentos. Durante o evento, também foi anunciada a entrega de 384 unidades de outro condomínio em Bauru. O residencial 3 Américas 2. Somados os dois condomínios, são 944 novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida na cidade paulista. No mínimo 95% do valor dessa casa, o governo federal bota de recursos. A diferença é paga dependendo do nível de renda por cada um de vocês, por um valor que não pode ultrapassar 3% a 5% da renda que ganham. Na área urbana, o Minha Casa Minha Vida é dividido em três faixas de renda mensal, até R$ 1.600, até R$ 3.100 e até R$ 5.000. Para participar do programa, é preciso se inscrever no Cadastro Único. O beneficiário não pode ser titular de outra casa ou ter participado de outras ações habitacionais do governo federal. As famílias beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida, em Bauru, também receberam o cartão do programa Minha Casa Melhor. Cada um de vocês irá receber também do governo federal, da Caixa Econômica Federal, um cartão. Um cartão que tem ali um crédito para que você possa melhorar a sua moradia, para que você possa comprar aquilo que está faltando. Uma geladeira, um fogão novo, uma máquina de lavar, uma televisão, um colchão, uma cama, um armário, uma mesa, uma cadeira. Tudo isso é possível comprar com este benefício que, agregado ao Minha Casa Minha Vida, se chama o Minha Casa Melhor. Dona Lucineia recebeu as chaves do apartamento das mãos da presidenta Dilma. Para ela, o imóvel é o início de uma nova vida. Estou com o apartamento, o que eu vou voltar a fazer, vou voltar a estudar. Pretendo ter um diploma na mão, arrumar um emprego melhor, entendeu? E dar uma vida bem melhor para eles, porque eles merecem. Duas mil toneladas de produtos vindos do Peru já chegaram ao Acre, que está isolado do resto do país, por causa da cheia do Rio Madeira. Desde o final de semana, carretas com alimentos começaram a ser enviadas ao Estado. É que foi autorizado, em caráter emergencial, o tráfico internacional de cargas entre o Brasil e o Peru. A medida, que vale por 90 dias, tem o objetivo de garantir o abastecimento de gêneros essenciais no Acre. O resultado da primeira chamada para o SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, foi divulgado hoje. Os candidatos selecionados devem ficar atentos. O período de matrículas começa amanhã e vai até sexta-feira. O SISUTEC é uma das vias de acesso ao Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Com dificuldades para achar um bom emprego, Nivea decidiu se qualificar, mas esbarrou em outro problema. Não está barato estudar. Eu sempre tive paixão por gastronomia e os cursos de nível superior de graduação são de custo alto, de difícil acesso. E aí eu vi a oportunidade no Pronatec, SISUTEC, de me inscrever e fazer uma coisa que eu queria há muito tempo. Para pagar o curso técnico de auxiliar de cozinha, Nivea decidiu tentar uma vaga no SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, que seleciona estudantes para o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Ela agarrou a oportunidade para mudar de vida. Estou num período de estágio e eu espero ser encaminhada ao mercado de trabalho. A prioridade do SISUTEC é para alunos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas ou que foram bolsistas integrais em escolas particulares. O supervisor de cursos técnicos de uma universidade particular de Brasília conta que os alunos que fazem os cursos pelo SISUTEC costumam ser mais aplicados do que o restante da turma. A primeira coisa que você pensaria é gratuito, eu não preciso me empenhar. É exatamente o inverso. Eles se empenham mais do que os alunos pagantes. É uma grande oportunidade na vida deles. E o resultado da segunda chamada sai no dia 1º de abril. Esta edição do SISUTEC ofereceu mais de 293 mil vagas. Os cursos são de graça e têm início previsto para o período de 14 de abril a 12 de maio. Mais informações no site do SISUTEC. A arrecadação de impostos federais chegou a R$ 83 bilhões no mês passado. O valor é recorde para o mês de fevereiro, com uma alta de 3,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O anúncio foi divulgado hoje pela Receita Federal. Começou hoje a convocação para o recadastramento dos pescadores do estado do Pará que tiveram as licenças suspensas. E atenção, o pescador que não comparecer para se recadastrar nos próximos seis meses terá o registro cancelado definitivamente. A lista completa dos documentos necessários e outras informações podem ser obtidas no site do Ministério da Pesca e Aquicultura. A Secretaria de Políticas para as Mulheres lançou mais uma edição do Prêmio Margarida Alves de Estudos Rurais e Gênero. A ideia é premiar os 15 melhores trabalhos sobre o tema Mulher e Agroecologia. E é disso que a gente vai saber mais agora com Paulo Laçalve. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldirley. A quarta edição do Prêmio Margarida Alves tem três categorias. Os vencedores em cada uma das três categorias vão receber R$ 3 mil, além de ter os trabalhos publicados. Sobre a quarta edição do Prêmio, eu converso agora com Gema Esmeraldo, da Associação Brasileira de Agroecologia. Boa noite, Gema. São três categorias. Eu gostaria de saber primeiro quem pode participar em cada uma dessas categorias. Então, são três modalidades, como você estava nos falando. A primeira é voltada para estudantes universitários e universitárias e se chama ensaio inédito. A segunda categoria é relato de experiências e é voltado para mulheres trabalhadoras rurais organizadas em entidades. A entidade escreve a experiência e a terceira modalidade se denomina Memórias e é dedicada às mulheres trabalhadoras rurais para individualmente apresentarem, escreverem, fazer um relato de sua história, seja no aspecto produtivo, político, seja na sua vida cotidiana, no campo, na floresta, as mulheres ribeirinhas, ou seja, as mulheres camponesas de maneira geral. Essa terceira categoria de Memórias é uma novidade em relação às edições anteriores? Sim, há algumas novidades importantes. A primeira se refere ao próprio tema, mulheres e agroecologia. A segunda é essa terceira modalidade para estimular as mulheres trabalhadoras rurais que há quatro décadas vêm se organizando e numa luta pelo reconhecimento da sua condição de trabalhadora rural. E a terceira novidade é exatamente esse elo entre a academia e os movimentos sociais de mulheres. Como mulheres, associações acadêmicas do país inteiro participam, o prêmio também é uma possibilidade de trocar experiências desenvolvidas em diferentes partes do país e também do prêmio podem surgir novas políticas públicas para o gênero? Com certeza. A grande finalidade do prêmio é de propiciar às mulheres o espaço da fala, da escrita, o empoderamento dessas mulheres, o conhecimento por parte da sociedade, da sua história, mas principalmente encaminhar essas experiências para subsidiar as políticas públicas voltadas para as mulheres trabalhadoras rurais. Muito obrigado pela entrevista. E para as mulheres trabalhadoras rurais que participam de associações interessadas em participar da quarta edição do Prêmio Margarida Alves, As inscrições vão até dia 30 de agosto e quem quiser ter mais informações pode consultar no endereço eletrônico www.mda.gov.br Voltamos com você no estúdio, Adilei. Obrigado, Paulo, pelas informações. Em 2002, Aline Pimentel estava grávida quando foi buscar atendimento em hospitais públicos e particulares no Rio de Janeiro. Vítima de negligência médica, Aline morreu cinco dias depois. Hoje, o governo brasileiro fez uma cerimônia de reparação para a família de Aline. Além do simbolismo do ato, a mãe dela recebeu uma indenização em dinheiro. A cerimônia de reparação à família de Aline Pimentel, jovem gestante que faleceu em 2002 por falta de atendimento médico em uma unidade de saúde do Rio de Janeiro, foi marcada pelo compromisso do governo federal em reconhecer e combater a mortalidade materno-infantil, que tem como principais vítimas as mulheres negras e pobres do Brasil. A morte materna no Brasil hoje está tendo uma queda bastante significativa, mas mesmo assim ainda se verifica uma proporção maior de mulheres negras que morrem nessas condições. O que nos leva a confirmar o fato de que nos serviços de saúde ainda revigora um tipo de racismo institucional que tem penalizado as mulheres negras nessas condições. Durante a cerimônia, dona Maria de Lourdes, mãe de Aline, recebeu como forma de compensação cerca de 131 mil reais. Segundo a ministra de Direitos Humanos da Presidência da República, a reparação é simbólica e serve para que a história de Aline possa dar mais visibilidade à questão da segurança materno-infantil, melhorando o atendimento de saúde no Brasil. Hoje nós estamos buscando fazer essa reparação por várias formas. O programa Mais Médicos é uma forma de reparação porque assegura mais profissionais médicos. A rede Cegonha, que diz o número de consultas de pré-natal que toda mulher tem direito, é uma forma também de enfrentarmos a mortalidade materna. O acompanhamento por acompanhante na hora do parto no SUS ajuda também e apoia as mulheres. Então há muitos procedimentos em curso. Para a dona Maria de Lourdes, os atos vão ajudar a evitar que mais mães e mulheres passem por situações como a que ocorreu com Aline Pimentel. Vai melhorar, porque aí, se ninguém gritar, o governo não está sabendo o que está acontecendo. Foi lançada hoje mais uma edição do Prêmio Celso Furtado de Desenvolvimento Regional. A ideia do concurso é envolver o poder público e a sociedade civil na redução das desigualdades no país. Esta é a terceira edição do Prêmio Celso Furtado. A ideia é identificar iniciativas voltadas para a redução das desigualdades entre as diversas regiões do país. O prêmio, na sua terceira edição, ele procura divulgar as boas práticas em desenvolvimento regional, assim como os projetos inovadores e também as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas nessa área. Então o prêmio, ele é o objetivo, é divulgar a política nacional de desenvolvimento regional, assim como as experiências, quer sejam práticas, quer sejam teóricas, no âmbito do desenvolvimento. Os selecionados vão receber prêmios que variam de 13 a 50 mil reais. Podem concorrer trabalhos de mestrado e doutorado, além de iniciativas inovadoras do setor público e da sociedade civil. As inscrições para o prêmio podem ser feitas pela internet até 30 de junho. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.